Salve galerinha aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha mais um item limited galera aqui O GC galera, galera esse item tá disponível agora com 440 cópias, beleza? E pessoal, quem puder deixar o like aí, eu agradeço galera, o like é de graça galera O incentivo tá aqui trazendo muito mais conteúdo pra vocês Quem for novo aí, convida a se inscrever no canal, quem puder compartilhar o vídeo, eu também agradeço Galera, pra pegar esse item, é nesse mapa aqui ó, beleza? E eu vou tá deixando o link do item e do mapa descrição do vídeo Aqui é o seguinte galera, ou você é uma privada aqui, beleza? Ó, e tem que matar os caras lá, os cabeça de câmera Ou você é um cara de câmera e tem que fugir O que você tem que fazer aqui? Matar os caras aqui, para tá ganhando aqui a partida, beleza? Que nem aqui já acabou, aqui ó Vamos ver aqui ó, nós ganhou Então, ó lá, ganhei 70 pontos A gente precisa ganhar XP galera, é só tá jogando aqui galera, não importa Beleza? Quando você é o cabeça de câmera e você morre Você acaba virando aqui os privados Se você ganhar, você ganha ponto também Então, dá pra ganhar o item Não é difícil, eu peguei um item quando veio aqui E aqui é o seguinte galera, é só tá ganhando XP aqui ó 15 mil de XP Vai tá enchendo a barra e aí vai liberar o item É só clicar aqui em reivindicar É isso que vocês tem que fazer galera Pra tentar ganhar esse item aqui Já saiu umas cópias do item galera Mas tem pouca gente jogando Ó, saiu 126 cópias Vou até mostrar pra vocês Ó, 126 cópias aqui ó, tá vendo? E Tem 169 pessoas no mapa São 440 Então, dá pra você estar ganhando o item aí Não é difícil galera Eu consegui pegar um item aqui Leva um pouco de tempo galera Aí ó, tá vendo? Sua cabeça de câmera aqui ó Então, se você é a cabeça de câmera Você tem que se esconder ó Você consegue se esconder Você tá clicando aqui ó, nas coisas ó Como que é? Eu não lembro direito Mas fica Aí pronto ó Aí beleza É porque o moleque ali já tinha virado o pneu ali ó Então você se esconde assim Beleza Se o pessoal te matar E você ganhar aqui como privada Você ganha XP Se você ganhar como câmera Você ganha XP Sempre você tá ganhando aí o XP Então, completando aqui Você clica aqui em reivindica Dá pra ganhar o item galera Ah, tem pouca cópia Mas tem pouca gente jogando galera Se você entrar aqui e jogar Você vai ganhar esse item com certeza Beleza? Então, é isso galera Todos os links vão estar na descrição do vídeo Quem gostou do vídeo aí Deixa o like Se inscreve no canal Valeu pessoal Até a próxima Fui, adiós e tchau Você vai ganhar Se você ver o vídeo agora também Nem amanhã você não ganha mais, tá? Só pra explicar Tchau galera Pra você Fui Tchau